E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nube Experimenta Extra, onde testaremos dessa vez Pokémon Anarchy, como parece por aí, para vocês. Eu encontrei esse fangame lá no Akerhack clássico, e ele tem uma história nova aí, intrigante, e é focado, segundo diz na descrição, em sobrevivência, com novas mecânicas, nova história, formas regionais também estão aqui, e muitas outras coisas. Vamos descobrir, entretanto, o que a gente vai ver. Não tenho muita certeza sobre ter ou não a mecânica clássica dos ginásiozinhos, né? Para uma batalha final, uma espécie de torneio. Porém, vamos lá. Não tem as fontes apropriadas. Nunca tem o jogo. Nunca tem fontes apropriadas. Vamos começar a partida nova aqui. O mundo é um lugar tranquilo. Que bom, né? Para vocês. É que nem tanto. É que nem tanto. Anos atrás, aconteceram as últimas tragédias conhecidas. E um período de goto meu acabou de voar bem aqui no meu computador. Beleza. Acho que foi uma das tragédias conhecidas. Todas as últimas organizações e times malignos foram daquela época, eu suponho. O incidente dos pokémons gigantes, aos quais se chamaram Dynamax, As pessoas começaram a viver sem medo e em paz. O equilíbrio da natureza se manteve graças à missão perfeitamente desempenhada pelos pokémons lendários. Que bonito, que alegria, que beleza, né? Mas é claro que vai acontecer uma mutreta aí. A grande incógnita que ainda perdurava nos corações daqueles que haviam vivido bastante era. Há quanto tempo durará esta paz? Por quanto tempo, melhor dizendo, durará esta paz? Vamos ver aqui. Quem sou eu? Temos aqui a opção. A menininha está um tanto quanto genérica, né? A Nuba. O que mais tem de personalidade aqui nela é a calça rasgada. O nosso querido amigo tem a confiança e os óculos do personagem semi-protagonista de certos mangás e animes. Não tem, não? Tipo, o cara que bola as histórias do Bakumen. Ou então, o carinha que faz o bloqueio no Haikyuu. Não parece esse tipo de personagem? Então, eu gosto um pouco dessa vibe dele. Eu sinto que não é tão comum de um protagonista ter esse clima. Então, vamos aproveitar ele aqui. Aí você diz, como é o nome desses personagens no Big Gamer? É, não sei e não lembro mais. Realmente, não me recordo. Faz muito tempo, gente. Que eu assisti a esses animes. Muito tempo mesmo. Aliás, são bons. Eu recomendo ambos. São divertidos e são bem feitos. Vamos lá, com boas histórias. Chegamos aqui numa espécie de templo com o nosso querido arqueólogo, estilo Indiana Jones. Ou seria mais correto hoje dizer Nathan Drake, né? Não pode acreditar. Depois de tanto esforço, eu estou aqui. Mais, mais o quê, rapaz? Mais o quê? Qual foi a mutreta? Vamos dar um conferizinho ali de perto. Onde está a outra metade? Ah, é, tem um pedacinho preto, né? Ali. O que está faltando? Era suposto que devia estar o orbe completo. Não entendo o que aconteceu. Quem será que levou? De um jeito ou de outro, eu vou levar isso para Avaril. Eu acho que é um local, né? Porque estava ali com a maiúscula. Essa metade deve reunir o poder suficiente para colocar tudo em marcha. Tudo sendo destruído agora. Não, acho que não era isso que ele supunha que era para acontecer, né? O que aconteceu? Pois é, ele não sabe. Algo não está bem. É o que parece. O melhor será não me demorar muito mais aqui dentro. Acho que já está soterrado, Karin. Acho que você já morreu. Equipo, abre o comandante. Objetivo recuperado. Mantenha a zona despejada. Estou saindo. Está certo. Cambio e desligo. Perceberam? Quando eu encerro, eu sabia disso? Não, mas não era difícil realmente entender pelo contexto. Enquanto isso, mas ele é muito na vibezinha desse personagem de óculos. Beleza, bom. Como é que é? Comer aos tauros? A dar de comer aos tauros. Eu pensei que ia matar os bichos. Não é tão distante, né? Ele é essencialmente um boi. Ninguém pode me condenar. Não liguei, mas você quer matar o bicho, comer o ixo. É, mas ele é um tauro, né, gente? Ele é um boi. A gente come boi. Não vamos ser... A não ser quem aí é vegano, é vegetariano. Mas estamos juntos aqui, né? Vamos combinar que não é um absurdo completo. É um pouco complicado pensar isso com Pokémon, mas é a mesma coisa. Vamos lá, então. Então, se você come boi, você está sendo hipócrita e me julgar. Olha só ali. Perfeitamente. O que está acontecendo? Na verdade, eu não sei. Ih, ele fugiu. Ele está me atacando agora. Talvez porque eu tenha dito que queria matar e me alimentar dele, mas não foi nada pessoal, tauros. É uma questão de nutrição. Ok. É. Até aconteceu em um evento mundial porque o cara mexeu lá, né? Nas orbes. Isso está escapando. Ele não está me atacando. Não, na verdade, não sei o que ele está fazendo. Ele talvez esteja me atacando. Eu quero alguma coisa para acalmá-lo. Ah, mas ele está me deixando andar, então... Tá tranquilo. Deixa eu pegar uma fruta na árvore para acalmá-lo. Não? Não. O jogo me disse para tentar pegar algo para conseguir acalmá-lo. Talvez esse porrete. Bom, isso não acalmaria ele muito, né? Talvez deixasse ele mais tranquilo, mas não é bem uma questão de calma. Talvez um cogumelo. Cogumelo, às vezes, né? Faz as pessoas ficarem... Não sei se calmas, mas... Tem um efeito, né? Psicológico. Não? Caraca, o cara está loucaço. E se eu quiser me comunicar com ele? Tá. Não. Flores. Talvez ele seja um cara emocional. Ele gosta de uma flor. Caraca, não tem tanta coisa para eu interagir aqui, tem? Uma pedra. No Big Gamer. Não é esse tipo de calma, né? No Big Gamer. Você não vai jogar uma pedra no Pokémon, isso vai dar certo. Vamos passar por aqui. Ah, mas eu tenho como entrar mais. Tudo bem, eu posso correr também. Agora faz mais sentido. Temos frutinhas aqui. Eu pensei que só poderia ser, né? Nas regiões próximas. Mas, na verdade, não. Eu posso explorar mais um pouco para conseguir acalmar os Tauros. São daquelas plantas que, quando você colhe, elas não são destruídas. Elas viram uma planta genérica. Não é exatamente o ideal, né? Gostaria que ficasse uma plantinha específica, mas talvez seja exigido demais. Vamos lá. Ah, tá. Eu acho que vai ser o suficiente. Mas deixa eu só pegar isso daqui, né? Porque deixar uma última fruta para trás pode ser um problema, né? Pelo menos para o meu... Para o meu toque. Vamos dar sim. Vamos dar uma frutinha para ele ficar calminho. Tá de boinha, Taurus. Olha só. Tá até dançante agora. Estava agoniado, mas agora estou fazendo até uma coreografia. Perfeito, Taurus. Olha que música épica para conseguir deixar o bris tranquilo. Interessante. Interessante recompensa. E agora? O que é suposto eu fazer? Ok. Guarderia avisará... Opa, dai. Que terminei. Tá. Vou fingir que eu sei onde é que fica isso. Porque nem isso eu sei o que é. Como é que eu faço pegar aquele item que está ali? Esse barulhinho é tão bom. Nostálgico. Deixa eu... Vamos voltar para a cidade que eu acho que é por aqui. Olha, tem uma pessoa que cai de bicicleta. Se perdeu, né? Tá certo. Se perdeu, não consigo olhar o GPS porque está sem bateria triste, né? Vamos dialogar com as pessoas, não? Terminei. Está tudo pronto. Vamos poder mencionar o Taurus enfurecido? Uhum. O Temur. Tudo bem. Está dizendo ali que aconteceu a mesma coisa por aqui. Maravilha. Será que isso já foi uma decisão, né? Ter informado a ele do evento? Já tem causado algum efeito? Não sei. Como eu falei para vocês, né? Falei para vocês isso? Esse jogo tem um sistema de poder de decisão. Então... Elas podem ou não afetar, né? A continuidade do meu gameplay. Como na maioria desses jogos. Que nem sempre, né? Apesar de ter decisões nele. Você necessariamente vai ver isso. Ou vai simplesmente ver Uma outra forma de chegar no mesmo Objetivo. Na mesma conclusão. Porque mãos abandonados. Sei que é algo muito triste e tal. Muita frequência. Aqui. Uhum. Se os três foram abandonados E seria bom alguém adotá-los Porque eu não adoto os três. Então, seria uma opção interessante Porque eu tenho que decidir. Vamos lá. Qual desses três eu escolho? Peculiar, né? Não são pokémons normais de se escolher. Hum. O mais diferente aqui Talvez fosse o sorvetinho, né? Pode ser você, Vanillux. Chicks, eu acho que é muito repetitivo. Apesar de ser o meu preferido Dentre os três. Abra, eu tenho medo De que ele não vai ter nada. E o jogo vai querer me trollar. Mas qual a possibilidade? Ele não tem realmente nada. Acho que o jogo vai compensar, né? Ele não vai ter só o teleporte. Certo, jogo? Estou me arriscando Algo que talvez Não seja muito inteligente. Tem toda uma tela aqui Específica, né? Para o Pokémon também. Agora pegamos os outros dois Para o nosso time Fazemos logo um time de 3 E resolvo o problema do carinha Aqui dentro dos pokémons Que foram abandonados Porque eu já adoto Três numa atacada só. Certo, carinha? Hum. Não? Não, né? Estamos indo embora. Estamos indo embora, infelizmente. Meu papo furado Não funcionou tão bem. Apesar de fazer bastante sentido. Perfeito. Hum. Pokémon descansar, então. A enfermeira do é local É isso mesmo? Tá. Eu rogara. Não sei muito bem O que ele está falando. Mas está beleza. Vamos lá. Vamos tentar ir embora Aqui pela esquerda. Não sei exatamente Qual a minha missão A ser feita Mas vamos explorar um pouco. Olha que bonitinho, rapaz. Que coisa mais fofalete. Vamos lá. Que coisa, né? Em miniatura Já deixa ela mais bonitinha. Tem várias coisinhas Em miniatura Aqui nessa cidade. Vamos lá. Mais do que o normal, né? De pokémon. Multicores também. Não deveria ir por aqui. Agora a minha consciência Me impede. Acho que tem que entrar aqui Tá certo. Os Rangers Os responsáveis pela lei Mas seja lá o que vai acontecer Neste mundo O que foi iniciado ali Pela Incursão Do nosso amigo arqueólogo De início Isso vai causar Uma crise Que vai, né? Deixar o mundo Sem lei Sem regra Por isso que é pokémon Arma daqui Então vocês, eu acho, né? Que vão desaparecer De alguma forma Muito em breve Já que vocês aparentemente São A lei local No momento Tá nada interessante Pra cá Vamos embora Impressão minha De ter um mini banheiro Aqui Tem uma mini privada Não consigo sentar nela Mas consigo urinar A gente tem uma potência, né? Na juventude é tranquilo Dá até pra ser mais longe Ok, não liguei Ok Vamos lá, então Mas é verdade, né? Só que ninguém quer saber Desse detalhe Ou ver esse tipo de comentário Tem outro banheirinho aqui Todas as casas Tem esse detalhe, né? De ter o banheiro de fato De ter todos os cômodos necessários Bom Talvez você não precise Tomar banho, né? Nessas casas Aparentemente Que tem, né? O quarto Onde já tem a sua Fonte de Entretenimento Que é o computadorzinho Tem uma cozinha Pra comer Tem uma salinha de estar Não, a TV tá aqui, ó Tem uma TVzinha aqui também E tem um banheiro Mas não Uma ducha Não um boxzinho Pra você ir lá De fato Tomar banho dele Perfeito, né? Prioridade Acho que eu tenho que ver Por aqui mesmo Vamos lá, então Noob Gamer Toda uma reflexão bizarra Sobre banheiros Né? Só podia Ser o Noob Gamer mesmo Olha o nosso personagem Batalha, rapaz Olha como ele joga Pokébala Vocês viram? Todo cheio de praque É isso Olha, também tem aquela questão De quando você tá Com o ícone selecionado E ele coloca Uma pequena imagem Bonitinha O que é bom Que ele destaca mais Temos aqui O nosso querido Tackle Se eu não muito me engano Pra compensar No fato de eu só ter O teleporte Tá Um pouquinho confuso aqui Sobre qual copo tava selecionado Mas aparece ali O tipo, né? Do lado É só pra se dar atenção nisso Mas normal Tá certo Beleza Vencendo a nossa primeira batalha Com tranquilidade Felizmente Um pouquinho de agarradinha Né? Quando terminou aqui Né, meu garoto? Poké Munheco de regalo Para comprar Como é que é? Poké Munheco? O que é isso? Vamos lá enfrentar Esse cara aqui Interessante Interessante Parece que tá fazendo Algum tipo de Ligação ali Corporativa Vamos lá Acho que não tem muito segredo Tô pensando em fazer Coisas diferentes aqui Mas não tenho muitas opções Ele bate mais rápido Do que eu, hein? Vamos ver se ele Chega a me bater Mesmo Bateu Esse golpe Ia dizer que ele é forte Mas não achei que fosse O suficiente Para me matar Quarenta contos Bom que não Tô dinheiro perdido Centro Pokémon Vamos ver Se eu seguir o Centro Pokémon Mesmo não Tô com esse cara aqui De novo Aliás Enfermeira Joy Saudades Ele tem uma Enfermeira Joy Por perto Vamos lá Voltar Conseguir nossa Vingança Ou não Também Acho que sim Acho que sim Contra esses treinadores Sempre tem uma Vingançazinha Eles não são Tão importantes Agora que eu vi Que tem um gordinho Aqui no poste Vamos lá Foi para que eu vim Acho que não Eu era Não, fui para o outro lado Estava indo mais para dentro Isso aqui é diferente É a tiara Olha, tiara tem uma forma regional Aqui muito Peculiar Quando você não quer Usar aquele termo negativo Você busca um adjetivo ali Que não seja Falso Mas que também Não seja De alguma forma Agressivo Ou ofensivo Também Vamos passar para cá Porque realmente é uma criatura Excêntrica E pitoresca Vamos lá Enfrentar o Galindo Chega aí Galindo Vamos lá Mais um Plaguejezinho aqui Tomei 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 de volta Está doendo Vencemos os dois Maravilha Derrotamos o Galindo Tem todo jeitinho ali também Não é diferenciado Galindo Gostei da personalidade aqui 10, 15 treinadores Que não tem importância Agora acrescentaram mais Carinha Pensei que teria todo um Texto longo aqui Aliás Já foi bem longo E eu tenho aquelas hacks Que tem todo o sombreamento Porque eu estou em uma floresta Ele sombriria de uma forma A me sentir mais imerso Aparentemente está virando um padrão Pelo menos o que estamos jogando aqui Não se é coincidência Vamos lá Você por acaso O cara que eu enfrentei Não E você eu venci Não era você mesmo Eu venci outra pessoa Então Cricketute do céu Não vai palhaçar com a minha cara Se bem que é bem possível Que ele palhaça com a minha cara De novo Meu Deus Juntando energia É vai acontecer de novo Beleza Surpresa para ninguém Lá se vai mais 40 contas Porque eu estava Acho que com menos vida Do que da primeira vez Inclusive Se da outra vez Já tinha sido complicado Dessa Tenderia a ser mais complicado ainda Tu não vende uns itenzinhos aí Não meu garoto Para dar aquela facilitada Não Eu acho que o nosso pokémon Com a vida cheia Eu consigo sobreviver E é tudo o que a gente precisa Certo? É mais ou menos Porque Eu teria com o pokémon Bem debilitado ainda E não conseguiria enfrentar Mais nenhuma batalha direito Tem isso também Porém Talvez não tenha Nenhuma batalha mais Para fazer Me parece improvável Me parece improvável Entretanto Vamos lá Cricketute Meu garoto Está pronto para morrer Se não tiver também Não é ruim Porque Da última vez Você não morreu mesmo Ah Mas ele vai com outra estratégia Agora Isso facilita um pouco Porque aqui Eu acho que eu mato Antes de ele bater Precisa de mais um turno Para ajudar Energia o bastante Turno esse Que ele não vai ter Poderia ter acertado Esse crítico antes Abra Talvez em uma batalha Que nós perdemos Também Mas tudo bem Vai A gente não estava Com tanto dano Sobrando Por assim dizer Então talvez Faltasse alguma coisa Então o crítico Garantiu essa vitória Está continuando subindo Estou perto de uma saída Quero ver mais mapa Porque é sempre interessante Fazer mais explorações Temos aqui A menina do ginásio A chula A chula do ginásio Beleza A chula Perfeito Vamos lá Enfrentar a chula Aqui Mais uma batidinha No ursinho Quadrupede ali dela Perfeito Mas isso são normalmente Quadrupedes No big game É que eles Ficam Duas pernas Às vezes Mas eles andam Normalmente de quatro É normal Beleza Chegamos em outra Sessão da floresta Mas não chegamos A sair dela O psicólogo Me recomendou Meditar em situações De estresse Parece uma boa ideia Para mim Acho que Infelizmente Uma coisa que não vai ser Tão boa Se bem que eu tenho Frutinhas Agora que ela mostrou Essa frutinha O que ela esteja segurando Me fez lembrar De uma frutinha Vou colocar uma frutinha No abro depois Caraca Se o filho é da Ok Crítico é fogo Ela tem o leite da vaquinha Não consigo usar Será que não consigo usar Nenhum objeto de batalha Ui papai Vou curar Dez é meio Frustrante Tá Aparentemente Ter ou não Uma frutinha Talvez não faça diferença Nenhuma Porque o destructor Me causa Seis pontos de dano É Quer dizer que eu posso Tomar mais um Eu não mato ele Nesse turno Então Consegui usar Uma passagem bem rápida De volta Pro centro pokémon Que infelizmente Nenhum centro pokémon Ele é Ainda tem isso Vamos lá Eu não tenho nada Para curar Aqui Para restaurar Alguns PS O que é PS Ah é realmente Pontos de vida Mas ele gastou Curou 5 pontos O que foi Completamente inútil Perfeito Perfeito Voltamos A usar então Para a cidade É difícil Progredir Nisso aqui Temos que comprar Mais itens Ou ficar Mais fortes Só que ficar Mais forte Teria que envolver Um certo treino O que envolveria Ficar nessa cidade Durante um tempo Porque eu estaria Próximo a você Para conseguir Me recuperar Quando eu tivesse Debilitado O que não parece Adequado no momento Talvez eu esteja Fazendo as coisas Fora de ordem Também Que eu não estou Seguindo muito Um exato Plano Alguma sugestão Que alguém tenha Me dado Onde é que tem Um comércio Aqui na localidade Alguém sabe me dizer Alguém sabe me dizer Se existe Um comércio Entra nessa casinha Já ou não Já E achei bem peculiar A disposição ali Aqui não posso passar Para ainda Certo Certo Dos cômodos Deve ser por lá mesmo Mas seria interessante Fazer um treino Extra Para a gente conseguir Um pouquinho mais De experiência Para atravessar Os obstáculos O que tem aqui Uma posição Já me ajudaria Já teria Colaborado Para minha progressão Infelizmente Não estávamos com ela Posso usá-la Em batalha Entretanto Deixa eu só testar Isso aqui rapidinho Com a batalha qualquer É outra dessa É outra dessa Daí né De certa forma Ela me lembra Um pouco Uma drag queen Não parece Beleza Será que as drag queens De certa forma São formas regionais De Da vida real Vamos lá Mas lembra um pouco Fica aí a reflexão A gente faz aqui Ah Eu ia ver se a poção Funciona Para isso Eu vou tentar Clicar na poção Para ver se aparece Usar Aparece Então a gente pode sim Utilizá-la Em batalha Como assim No big gamer Não poderia Porque alguns jogos Aumentou a dificuldade Então elas Acabam Criando algumas Restrições Artificiais Para essa dificuldade Aumentada Ser colocada Em prática E uma delas Que alguns criadores Optam Justamente Você não poder Usar item Durante as batalhas Só entre elas Só que aqui Não chega a ser isso Vamos vencer Então essa Centret Do inferno Aqui E vamos Concluir o vídeo Porque já chegamos A marca Dos 25 minutos Nível 7 Aqui para o Abra 25 minutos E 3 derrotas Talvez um recorte Acho que já morri mais Não experimenta Mas é isso Então é importante Dar um treino Antes de se embrenhar Muito nessa floresta Porque tem batalhinhas Complicadas a serem feitas Então os golpezinhos Super efetivos Podem ser úteis Fora que você Já vem de fábrica Talvez até um pokémon Que não fosse o próprio Abra Poderia ter sido Um pouco melhor Tipo o Shinx Não tenho certeza Mas está aí Muito bonitinho Parece promissor De fato Uma história interessante Sobretudo como ela vai Porque aparentemente Eu acho que Essas coisas vão para o cacete Já que a Anarquia Não está instaurada Até agora Então em algum momento Ela vai estar Então antes de ficar bom Parece que vai ficar ruim O que torna até Um pouco mais Instigante Então está aí Pokémon Anarquia Para vocês Mais um interessante Projeto aqui E aparentemente Já está em um nível De desenvolvimento Bem inicial Pelo menos Considerando Não diz isso Na descrição Do Wakiahaki E foi onde eu peguei Esse fangame Mas eu suponho Por causa do tamanho Do arquivo É muito pequenininho Normalmente Arquivos De fangames De RPG Maker De Pokémon Eles variam De 400 MB Até 1 GB E pouco Esse aqui Estava com 80 MB Um pouco menos Que 100 MB Então Realmente É uma diferença Bastante grande E o jogo Parece bem bonitinho Bem feitinho Então suponho Que deve ter Pouca coisa ainda Para ser jogada Não sei Até onde vai Mas é isso Agradeço a todos Pela companhia E mais um videozinho Aqui do canal Obrigado mesmo Pela força Se for novo Considere se inscrever Quem gostou Poder deixar aquele gostei Comentar as coisas todas Também agradeço E é isso Um abraço Obrigado pela companhia E fui!